Irina Ele joga mais só o Snoopy Minha dama tá panca, não vou lhe tocar Tá maleducada, ele manda e baza Hoje o foco é somana e não quero brincar Minha dama tá panca, não vou lhe tocar Tá maleducada, ele manda e baza Tá maleducada, ele manda e baza Hoje o foco é somana e não quero brincar Tá maleducada, ele manda e baza Exagero no drip e no meu flow Tô cantando e morrendo, eu não gosto Cuidado, mano, é que tô a picar Não vou rumo, vou controlar a fita Tô maleducada, minha voz Todo soro não tem sal Tô me vendo e vai dar um party Pode tocar no meio de vocês Pode tocar, vou me a tudo uma vez Tô correndo na minha veia Tinha dama, não temi na minha Tô matando, não fui desalega Reklame, mamã me danse Pela baixo, se tache fala de mim Tá trancado, meu deio, meu pini Tô damata, ele manda e biquini Eu sou malano, tô comente Na tua banda, tua bater Minha dama tá panca, não vou lhe tocar Tá maleducada, ele manda e baza Tá maleducada, ele manda e baza Hoje o foco é somana e não quero brincar Minha dama tá panca, não vou lhe tocar Tá mal educada, lhe mandei bazar Hoje eu foco isso, mano, e não quero brincar Quando me irritam, canto mais Não gosto mais, minha gostação Aqui tá no blast, tem mais ação Mudeu te vi, não foi uma vantagem Pudeu te que não foi uma vantagem Muitos baratos não são do money Tô base, luta, que é que eu não mostrei Me desculpa, não fui eu que falei Sentado no trono, tô a falar de mim Suculenta no meu guente Atrofia e não tô bem Cada vez que eu sou, tô bengado Novo mês, só vou dominando Tô bem teto, dama, vem cá Mudeu te amando Mudeu te amando Mudeu te amando Minha dama tá panca, não vou lhe tocar Tá mal educada, lhe mandei bazar Hoje o foco é, sou mano, e não quero brincar Mudeu te amando Minha dama tá panca, não vou lhe tocar Mudeu te amando Tá mal educada, lhe mandei bazar Hoje o foco é, sou mano, e não quero brincar Pra ninguém de novo Mudeu te amando Mudeu te amando Mudeu te amando Mudeu te amando Mudeu te amando